E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo dessa vez, só pra explicar pra vocês como funciona a questão do Forte Fashion. É basicamente o mesmo esquema do próprio Fall Fashion, quem assistiu já sabe mais ou menos como funciona. A diferença é que vocês vão mandar a foto do consagrado aí, ou da consagrada, de frente e de costas, pra ver também os equipamentos, os bibelô, e vocês vão colocar na parte de trás, tá? Porque o do Fall não interessa muito as costas, mas se quiser mandar pode mandar, mas enfim, não é tão necessário quanto aqui. Aí se tu quiser colocar um emoji, alguma coisa, coloca também, que tem chance de ganhar ponto aí, mesmo esquema do Fall Fashion, tá? Se quiser fazer o cara mandando um passinho, aí vocês vão tirar um print do boneco e mandar nas contas aí que eu vou colocar aí na tela. A conta da PSN, Vinny Jones Underline YT, é o lugar mais fácil. Depois o Instagram, Vinny Jones, também bem tranquilo, só mandar nas mensagens. Aí o Twitter, Vinny Jones Underline OSB. E por fim, o Discord. Pode, qualquer aba aí tu pode mandar, pode mandar na aba Fall Fashion, que é um pouco mais fácil, né? Porque lá vai ficar separado, mas tanto faz, tá? O importante é você mandar, pode mandar até duas skins. Eu não sei quanto a gente vai mandar, e é a primeira vez que eu vou fazer, mas dependendo, eu aumento ou diminuo o número. Mas esse número acho que dois já fica bom de início. Beleza, então meus queridos, um abraço e até a próxima, valeu! E fui!